E aí galera, temos atualização, olha só, temos atualização, foco principal aí na arena, mas o grande negócio aqui gente, a cereja do bolo aqui, a cereja do bolo tá sendo o rebalanceamento de três heróis épicos. Sim, esse tá sendo o foco, mas vamos dar uma olhada aqui gente, olhem só isso, olhem só isso, olha só o que os desenvolvedores estão trazendo agora, então vamos lá. Começando aqui, né, então, muito melhorado o modo de jogo da grande arena dos gladiadores, né, as principais mudanças aí, aqui, são cinco pontos, né, Então, primeiramente ali, eles estão adotando o mecanismo de combate novo, para melhorar a esperança e a experiência de combate, quero ver isso. Cancelado o design original de pontuação de classificação, é adotada uma tabela de classificação em todo o servidor. A promoção de classificação após uma vitória será mais direta e sensível, legal. Adicionado uma recompensa de promoção de classificação, os viajantes podem obter uma certa quantidade de remoros cada vez que reescrevem seu melhor desempenho, tá, aqui. Cancelado as recompensas de classificação semanal, originais, os viajantes podem reivindicar uma recompensa de classificação cada dia com base na sua classificação no dia anterior, antes da atualização, legal isso aqui também, tá. E adicionado a funcionalidade avançou rápido, o tempo de espera para o combate será reduzido significativamente, assim melhorando a experiência do jogo dos viajantes, certo. Então isso aqui, gente, ó, essas são os pontos da arena, parece que deu uma melhorada aí, vamos ver, tá. Mas o lance tá sendo aqui com relação a Caterine, o Isitarian e a Estela, mano, principalmente o Isitarian, tá. Olha só, a Caterine teve aqui um ajustamento de cura dela de 10% pra 15%, com relação ao Isitarian, a habilidade definitiva dele passou a ser a habilidade de batalha, que no caso traz um aumento ali de ataque, mano, de 15% a 30%, tá, isso é bem interessante. Aí com relação a Estela, eles ajustaram aqui a passiva dela, tá, com relação aos efeitos da passiva que ela dá, traz ali uma cura com relação ao time aliado, certo. Mas focando agora dois aliados na parada, tá, então ela vai tá marcando ali o aliado com a vida mais alta, no início de uma batalha anteriormente era a vida mais baixa. Aí a habilidade definitiva dela, ela vai tá curando dois aliados aí com a menor proporção de vida enquanto lança o feitiço, né. Anteiramente ela só fazia, fazia isso com apenas um aliado, tá, aí no caso ela, certo. Então teve uma mudança por parte da Estela aqui, mas o lance, mano, a parada aqui, ó, é com relação ao Isitarian, tá, então eu vou lá na galeria aqui, gente. O Isitarian é esse cara aqui, ó. Então, olha só isso aqui, concede ataque aumentado em 15% aos aliados durante 5 segundos. Dá prioridade a vestígios do dragão como alvo e ao fazê-lo concede ataque aumentado em 30%, tá, aí no caso, em inglês, tá, em vez disso, tá bom? Então aqui são, são duas situações, ele vai tá aumentando de 15% a 30%, tá, então esse ataque aumentado de 15% aos aliados durante 5 segundos, isso vai ser interessante, tá, e aí, o que que ele vai fazer? Vai de 15% pra 30%, quando tá com o dragão lá na parada, ao fazê-lo, ele concede ataque aumentado em 30% na habilidade de batalha dele, certo? Então isso aqui tá sendo significante, certo? Isso aqui tá sendo significante, né, a inabilidade dele de definitiva agora é ele traz ataque também. Então ele também ataca, ele lança bola de fogo lá, ó, então, ou seja, ele vai passear, ele passou agora a ser útil, mano, tá? Ele passou agora a ser útil esse cara aqui, certo? Mas a gente vai ter que fazer os testinhos, né, mano, vai ter que fazer os testinhos pra ver ele funcionando, tá? Aí, nos demais, temos a Estela, essa aqui é a Estela, com relação às curas dela, tá? Grande Estela, e no caso a Katerine, que também teve, pra quem não sabe quem é a Katerine, é dos Radiantes aqui, que também é uma ótima época, então ela teve agora a cura melhorada. A grande Katerine aqui, eu acho ela maravilhosa. Tá, então somente isso, gente. Então, enfim, teve outras questões de melhorias por parte do jogo ali, mas o foco principal foi essa questão aí desses três heróis, fora a questão da arena. Mas é isso, não deixem de saber a opinião de vocês, obrigado por estar seguindo aí no meu canal, e vejo vocês no próximo vídeo, assim que possível. Até a próxima, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!